O secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, participou de cerimônia para a entrega de contratos do Digitaliza Brasil para 470 municípios nesta quarta-feira em Belo Horizonte e Minas Gerais. As cidades contempladas vão receber equipamentos e infraestrutura para a digitalização do sinal analógico, sem qualquer custo para a população. Maximiliano Martinhão, que representou o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, participou da cerimônia ao lado do presidente da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, Glenn Valente, e do secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leone das Oliveira. O secretário destacou que todas as prefeituras convocadas no programa manifestaram interesse em aderir à iniciativa. Para os municípios, para todos os prefeitos que estão aqui e que aderiram ao programa, nosso muito obrigado. Estejam certos que vamos chegar ainda em 2022, em todos os 470 municípios de Minas Gerais, vamos implantar toda a infraestrutura, abrigo, torre, transmissor, todos os equipamentos de energia ainda este ano. O programa Digitaliza Brasil representa um investimento do governo federal de 850 milhões de reais em 1.638 municípios em todo o Brasil e vai beneficiar mais de 20 milhões de brasileiros, como reforça o secretário de Rádio Difusão. É um programa focado em levar a televisão digital de alta qualidade, com vídeo de alta definição, com som de cinema, com a possibilidade de interagir com a internet, tudo via televisão. Aqui em Minas Gerais, nós temos aí em torno de 5 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas pelo programa. Este é um compromisso do Ministério de Comunicações, do governo federal com Minas Gerais. O Digitaliza Brasil leva qualidade superior de imagem e som da TV digital para localidades que só contam com um sinal analógico previsto para ser desligado até o fim deste ano nessas cidades. Ao todo, mais de 1.600 prefeituras manifestaram interesse em aderir ao programa, o que representa 99% das convocadas. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.